Enigma do Oriente Mentaliza o baralho que jamais te chamar a atenção E vamos ver qual o recado da mãe Oxum para a sua semana Lembrando a vocês, tá? Se não combinar com a sua realidade É porque é uma tiragem para várias energias Portanto, adapte a sua situação Ou faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Para quem escolheu a opção 1 Recado da mãe Oxum para a sua semana Vamos ver? Lembrando que esse recado é para O dia que você vê, você conta uma semana Conta sete dias que ele vai servir Tá bom? O que vem no seu caminho essa semana? Qual o recado da mãe Oxum para a sua semana? Canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo e marque seus amigos, tá bom? Bom, vamos lá? Bom, o recado da mãe Oxum para você que escolheu aqui a opção número 1 O baralhinho azul claro Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, melhorou Para você que escolheu o baralhinho azul claro Qual o recado da mãe Oxum para você? Essa semana é uma semana onde uma pessoa que estava bloqueada, estava afastada Uma pessoa que você não vê ou não fala há bastante tempo Essa pessoa vai ter uma aproximação com você Veja essa semana essa pessoa te dando algum tipo de sinal de vida Vocês tendo encontros, alguma pessoa que vai ter encontro Outras pessoas vão receber algum tipo de mensagens Que vai te deixar muito feliz Uma mensagem vindo dessa pessoa, tá bom? Essa pessoa já te vigia Você realmente não está tendo contato com essa pessoa Essa pessoa desapareceu Só que do nada essa pessoa vai aparecer, entendeu? Então você pode ter certeza que a mãe Oxum está trazendo para você Essa pessoa Ela está pensando muito em você e veja você tendo sorte Essa semana com uma pessoa que você está pensando nesse exato momento, tá bom? Vem e conto para vocês Outra situação que a mãe Oxum manda te dizer é Pessoas que estão com o caminho fechados Essa semana vai ser uma semana onde você vai ter vitórias Eu vejo aqui um tipo de encontro que pode ser um acordo Para você começar um trabalho Uma união que você vai ter Uma outra pessoa que vai se unir a você Com isso essa pessoa vai abrir seus caminhos na área financeira Ou na área da prosperidade O que eu posso dizer para você? É alguém te fazendo um convite para trabalhar Ou alguém te propondo algum tipo de negócio que vai valer a pena, tá bom? Preste atenção, seja esperto ou esperto Para você não perder essa oportunidade, tá bom? Vejo que essa oportunidade é uma oportunidade que vai trazer um ciclo final Nas coisas ruins que estavam nos seus caminhos E vai abrir sim os seus caminhos por uma coisa positiva Que você tanto quer realizar E vem alegrias no seu caminho financeiro, tá bom? Essa foi o recado para a opção número 1 Da nossa querida mãe Oxum Mentaliza a energia da pessoa Traz a energia da pessoa para cá Para a mesa de jogo E vamos ver também qual o recado da mãe Oxum para você Se você mentalizar a pessoa De repente a energia da pessoa vem E essa tiragem fala dessa pessoa Além de dar o recado que a mãe Oxum quer, tá? Se não combinar com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá bom? Opção 2, o baralhinho branco Vamos ver qual o recado da mãe Oxum Para quem escolheu a opção 2, o baralhinho da cor branca Mentaliza a sua vida Vamos ver aqui Lembrando, deixe o seu nome aqui nos comentários Para a corrente de oração Da nossa querida mãe Oxum, tá? Bota as suas afirmações Para que chegue até você com mais rapidez Recado da mãe Oxum para a sua vida Essa semana Vamos ver Salve mãe Oxum O que vem no seu caminho essa semana O que a mãe Oxum está trazendo para você de recado Bom, para você que escolheu aqui a opção número 2 Da nossa querida mãe Oxum O recado da mãe Oxum é o seguinte É uma semana Onde você tem que ter força Tem que ter fé Porque eu vejo que você vai ter que tomar alguma decisão Na sua área amorosa, tá? Eu vejo você em dúvida entre dois caminhos Um, alguém do passado Que pensa muito em você E alguém novo Que está aparecendo na sua vida amorosa também Para muitos já até apareceu Essa semana é uma semana Que você vai ter que tomar algum tipo de decisão Relacionada a essa pessoa Você vai ter um certo sacrifício Uma certa dificuldade para escolher Entre essas duas pessoas, tá? Mas você vai tomar a escolha certa Em vez de você sendo feliz Com a pessoa que você escolher Vai ser uma decisão Que vai realmente trazer uma grande mudança Para a sua vida Uma grande mudança para o seu caminho Tem gente aqui que vai preferir realmente a pessoa do passado E tem outras pessoas que vão querer essa pessoa nova Seja qual for a sua escolha Vem felicidade para você Aqui pede para você não ouvir ninguém Seguir o seu coração Seguir o que está na sua cabeça A sua vontade Por quê? A mãe Oxum fala para você se arrepender do que você vai fazer E não de não ter feito Essa é a mensagem clara que a mãe Oxum passa aqui para você Tá bom? Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Eu sou Igor Silva Vamos aqui agora para a opção número 3 O baralhinho roxo Qual o recado da mãe Oxum Para você que escolheu O baralhinho roxo Mentaliza aí Traz energia para cá E vamos ver qual é o recado da mãe Oxum Para o seu momento Mentaliza aí Vamos ver o que vai acontecer essa semana com você Vamos lá? Opção 3 Opção 3 aqui O baralhinho roxo Qual o recado da nossa querida mãe Oxum para você aqui Que escolheu a opção do baralhinho roxo Canal Enigma do Oriente Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja O que vem de recado para você? O que vem de recado para você? Vamos lá? Para você que escolheu aqui a opção número 3 O baralhinho roxo Qual o recado da mãe Oxum Referente a você Essa semana o que vai acontecer? Vamos ver? Bom, essa semana A mãe Oxum fala que é uma semana Onde vai vir uma mudança significativa para você Você realizando um desejo que você quer Um desejo que vai te trazer uma grande surpresa nos seus caminhos Eu vejo que é uma boa novidade Muitas pessoas que escolheram esse monte Vão ter novidades aqui essa semana Ok? Pode aguardar que vai vir uma novidade Vai vir uma grande mudança na sua vida Trazendo o êxito Eu vejo você realizando uma coisa que você deseja muito Com uma pessoa que você quer bastante As coisas melhorando o seu caminho Se abrindo em relação a essa pessoa, tá bom? Outra questão aqui Uma pessoa que você está fazendo magia Está voltando para a sua vida, tá? Eu vejo aqui notícias dessa pessoa Que você está fazendo feitiço Essa pessoa voltando para a sua vida E com isso você conseguindo O que você tanto desejava O que estava no seu pensamento Relacionado a alguém na sua área amorosa Dois recados bem objetivos aqui Da nossa querida mãe Oxum Se não combinou com a sua realidade Faça uma tiragem com a sua energia O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Tá bom? Vamos para a opção número 4 Baralinho número 4 Recado da mãe Oxum Para a sua vida nesse momento, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer essa semana Canal Enigma do Oriente Qual o recado da mãe Oxum para você? O que vem nos seus caminhos nessa semana? Você que escolheu a opção número 4 Recado da mãe Oxum Salve mãe Oxum Olha que coisa maravilhosa, hein pessoal? Não tem nem como não falar Quem escolheu aqui essa opção número 4 Vai estar resolvendo a sua vida amorosa essa semana, tá? Eu vejo você iniciando o relacionamento essa semana, tá? Muitos vão iniciar o relacionamento essa semana Dona Maria Padilha, através da mãe Oxum Trazendo para você a mensagem Dessa pessoa Essa pessoa voltando para os seus caminhos, tá? Você vivenciando um romance com essa pessoa E você tendo alegria e felicidade Para quem quer alguém do passado Essa pessoa do passado volta essa semana Volta a pelo menos te dar sinais Volta a uma aproximação entre vocês, tá? E vai sim haver o relacionamento Por quê? A mãe Oxum vem Dona Maria Padilha vem junto com a mãe Oxum Trazendo essa mensagem para você Alegrias no seu caminho Um ciclo novo Nova oportunidade Com uma pessoa do seu passado Ou uma nova pessoa que você tanto quer Dependente disso Essa semana Sua vida amorosa começa a entrar numa resolução, tá bom? Muitas pessoas vão vir aqui no comentário E deixar isso escrito aí, tá? Deixe escrito Volte nos comentários e fale aí Como diversas pessoas estão fazendo Realmente, quem escolheu o montinho número 4 Vai ter relacionamento Essa semana se inicia, tá bom? Gratidão a todos vocês, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva